Praga dos Sapos 4 Quatrocentas páginas de história aqui nesse encadernado E vai reunir os arcos e vai fazer essa última grande trajetória dos personagens Olha só um pouco da arte É o Mike Minholla com o John Arcud As histórias foram publicadas entre 2008 e 2009 Basicamente corresponde a três grandes arcos desses personagens 15 edições compiladas aqui Lendo os textos introdutórios, os textos que a gente tem de extras aqui É considerado pelos autores a grande coroação do título Que tinha começado alguns anos antes Basicamente como um spin-off despertencioso do Hellboy E que foi ganhando força cada vez mais Desde as criaturas meio sapo Que foram sapos ancestrais Foram plantadas lá nos primeiros números do personagem Referências, encontros E aí chega num final explosivo Nessa edição Finalmente num cenário explosivo Que vai explorar um pouco da origem de vários personagens Na edição anterior, do volume 3 A gente tinha acompanhado algumas mortes Perdas, traições Dentro do grupo E até o próprio BPDP tinha ganhado uma nova base super tecnológica Com um exército como grande aliado As eventuais criaturas Atacando o Bihô E por causa de todos esses acontecimentos do volume passado A gente vai ter um cenário de bastante desconfiança Entre os protagonistas Entre os personagens principais E também entre os personagens principais E os seus aliados Mas pra chegar nessa conclusão explosiva Eles precisam se unir mais uma vez A enfrentar seres de tecnologia steampunk e senciente Que vão destruir uma capital europeia Só pra se aliar a esses alçapos E aí juntos Esses dois vilões vão ser muito grandes E ao longo dos três arcos A gente vai acompanhar o grupo Encontrando razões de novo Pra se reunir Encontrando forças Que até então eram impensáveis E iam trazer o fim do mundo Eles precisam se reunir mais uma vez O EPDP vocês já conhecem um pouco A parte dos desenhos A forma como são resolvidas Os requadros Sempre com bastante dinamismo Imaginação As diferentes criaturas aqui Elas saem de pesadelos Dos próprios autores E as situações que são colocadas Tanto pelo Davis Quanto pelo Stuart Elas empolgam E arrebatam completamente a leitura É um final É explosivo É um final interessante Deixa a brecha Que abala Os personagens Ao mesmo tempo que une A bala Pra próximo Grande arco Que a gente A Mythos já Começou a publicar Bem É uma primeira Primeira sequência Muito legal E que agora A gente se encerra E parte Pra próxima Espero que vocês tenham gostado Vocês acompanharam O EPDP Praga dos Sapos Do volume 1 Ao volume 4 Bem Comentem nos comentários A gente conversa nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais ArrobaPressoGarde Eu falo sobre filmes e séries Tem o nick da Amos Qualquer compra no nick da Amos Me ajuda bastante Trazer coisas novas Trazer coisas diferentes E E é isso E tem também Frateraleza Quântica No podcast Onde a gente fala Sobre vários filmes Séries, quadrinhos Tem várias referências E várias recomendações Episódios atemporais Procure o Spotify A cura de qualquer Agregador de áudio A gente fica por aqui Até mais E bons quadrinhos